Olá galerinha no canal onde é que eu tô mano olha a nitidez dessa câmera velho olha cara não borra lembra quando eu fazia isso e borrava mas isso é bom é ruim porque aí parece ser a verdade né é para aparecer a verdade né mas parecia tudo borrado gente batminha vai ficar fechamos ele ali fazer um tour para vocês pelo carro né que eu tô devendo esse vídeo para vocês pegou a chave não gente vamos descer lá agora vamos botar a plaquinha nova no carro entendeu já sabe né vai deixando o like se inscreve no canal vídeo hoje é muito legal fazer um tudo pelo meu carro para vocês vai trocar a placa vai trocar a placa ver uma placa nova né mas aquela azulzinha sabe muito bonitinho gente então acompanha aí e tá todo escuro agora acendeu fica a gente apertou lá e tá vindo por aqui também não entendi né gente tá dirigindo já tá dirigindo já a gente precisa ver que belezinha eu dirigindo cara vou botar um take aqui para vocês família mãe tá o toque já entendeu vocês vão ver como é que tá estacionado lá que belezinha e é isso meus amores eu vou acompanhando aí chamaram como é que a pessoa vai entrar no carro sem a chave mas como que você não trouxe a chave do carro eu vi que você fosse pegar a chave do carro como é que você não tem que voltar é pouquinho andar família por isso que acontece cinco minutos dentro do elevador gente eu senti tá fiquei mais bonita com essa câmera você também viu olha isso o shape tum tum como é que a gente ou normal aqui gente olha isso lá chega perto do carrinho agora gente vou gravar tudo pra mim não é isso não é isso tô ansiado tô ansiado né e agora a gente pode viajar né assim quer ir pra onde quero viajar no céu da sua boca vai chegando olha como está sendo a gente não dá né só vim para cá bem reto vem para cá e sai tá muito bonitinho olha aí é uma nave tem que isso filmar ele sabe gente e aí tem como botar depois eu acho que essa nova não tem lá tá quanto isso gente eu vou fazer um cantorzinho para vocês aqui por dentro dele gente é um sonho na moral eu não que imaginei que eu fosse ter um carro assim com 22 anos de idade sério e também dirigível porque parece que é um bicho de cabeça mas não é aí tipo ficava com medo de dirigir tal de bater mas pô é uma coisa mais fácil ele é todo tipo é automático então não precisa se preocupar sabe só tem que tomar cuidado por causa do tamanho dele entendeu por bater atrás e tal você tem que ficar bem esperto mas a mãe tá como mãe já tá piloto entendeu deixa eu fazer uma coisa aqui pra eu mostrar pra vocês a visão daqui ó olha isso gente é ou não é uma nave eu queria filmar ele de dia pra vocês só que a gente não para de chover cara aqui em Recife eu derrubei a chave não pode derrubar chave de carro né gente eu derrubei a chave e ela não tá abrindo agora eu acendi aqui o painel para vocês verem aí o banquinho quando eu só bota a chave assim ele vai lá para frente sabe olha a diferença mano eu tive que subir o banco porque ele é baixo né aqui hoje a mãe vai estar como dirigindo assim ó com o banco bem para trás que eu acho top isso dentro do carro é assim aí tem a parte de trás tá não tem muito que mostrar né gente é mais isso carro eu queria mostrar de dia como eu já falei para vocês mas não para de chover em Recife né cara infelizmente então causa situação aqui viu gente vocês gostam de conteúdo de carros é assim a mãe tá piloto viu viu eu queria fazer uns vídeos para vocês diferentes sei lá deixem ideias nos comentários do que vocês querem ver aqui de vídeos que dá para fazer com carros também é assim mano tô amando dirigir de verdade descobri que eu acho que gosto disso parece que é uma terapia sabe e tipo eu sou muito focada sabe mas eu tenho só que treinar um bastante né gente que assim eu tirei a CNH mas eu dirigia mais moto então eu tava parado total sabe tem aqui uns uns dois anos mais ou menos que não pegava carro então assim dá um pouquinho de medo dá um pouquinho de medo mas acredito que daqui um mês dois meses já vou tá assim como daquele jeito né eu tô mas aí se vocês gostam de conteúdo de carro deixe nos comentários ideias de vídeos que com certeza agora eu vou estar trazendo vídeos para vocês gente até engraçado assim eu parar para refletir que não vou parar para refletir não que eu não consigo refletir não é até engraçado parar para pensar assim tipo aonde é que eu cheguei sabe um ano o quanto que minha vida mudou o quanto que eu evolui como pessoa enfim gente é que são muitas coisas assim que tipo eu vejo que eu tive muita força para passar por muita coisa que eu já passei na vida sabe e assim situações pessoas dizendo que eu não ia ter nada que eu não ia conquistar nada que eu não ia conseguir nada aqui de alguma forma eu cheguei a pensar isso sabe que eu não iria ter nada que eu não ia ser ninguém hoje isso mostra para mim o quanto a pessoa só tem que fazer assim ó tampar os dois ouvidos escutar a voz que vem lá de cima porque mano Deus tem planos muito lindos na vida da gente que se a gente não parar para ouvir ele tampar os nossos ouvidos para ouvir comentários ruins negatividade das pessoas que realmente aquilo vai como que eu posso dizer para vocês basta você decidir se isso vai te caber ou não e fazer acontecer cara correr atrás dos seus sonhos das suas metas eu sei que você tem muito sonho na vida assim como eu amo no início essa conquista de muito muito tempo que eu já tava querendo né graças a vocês que me acompanham as pessoas que estão aqui comigo todos os dias cada um na verdade gente oferece aquilo que tem dentro de si se a pessoa tá fazendo um comentário ruim sobre você é porque ela não tá no bom dia é porque ela não tá bem com ela mesmo então tipo não deixe isso afetar na sua vida de alguma forma que nem tipo eu ouvi comentários de pessoas próximas minhas entendeu falando que eu não ia ter nada uma situação na verdade que aconteceu que eu não ia ser nada que isso que eu tava fazendo não ia me levar a lugar nenhum e tipo hoje eu vejo a minha vida só que eu não fiz nada entendeu eu não fiz nada eu não não revidei não não xinguei sabe só fiquei na minha e falei pô eu não sou isso e cabe eu decido se cabe a mim ou não o comentário dela então tipo descarta sabe tudo que é de negativo que as pessoas lança contra você isso vai caber a você que você vai revidar ou não então não revide sabe fique na sua que Deus tem os planos muitos lindos para sua vida também é muitas situações assim que que já passei e sei que Deus uma sabe é só você seguir na sua linha de onde você quer chegar sem olhar para os lados e é isso fazer o bem e pagar o mal com o bem eu não sou muito boa para falar sabe gente mas eu espero que isso sirva de alguma coisa para vocês um beijo gente agora um tour por fora para vocês ó a bicha tá aro 20 ela já veio assim viu eu nem entendo essas coisas mas sei que a roda fica maior e o carro fica mais rebaixado eu não acho que eles não vão querer ver o capô né porque vai querer ver capô só se for o meu porta-malas é isso carro entendeu encostei ele bem na parede ali ó só vou ter que esperar amanhã o carro sair dali para poder sair né porque por aqui não dá para sair house trocou a placa agora tô conseguindo né tô dirigindo bem bonitinha né será que eu consigo pilotar essa nave eu ou carro deixa eu pegar a chave do seu coração consigo dirigir essa nave perdi o foco tá querendo dizer a nave eu ou a nave o fuzinho consegue né ai gente é isso o vídeo de hoje trocar as plaquinhas quer trocar minha placa para mim tá viajando vamos viajar primeira vez que eu pego o carro então com medo da porra de bater ele né ai você vai andar assim ó né amor isso aqui é de passar aqui mano eu tô com medo de confundir o freio com um acelerador você acredita é muito próximo né muito do lado devia ser do outro lado aqui né é que já pode usar só um pé né eu acho que o negócio do ar condicionado chegou até aqui lá queria correr com ele queria o que queria correr arrumei um batimóvel para mim arrumando tudo lado e aonde que você tá treinando eu tô treinando aqui no estacionamento a minha baliza de treinamento para dirigir né porque é uma nave gente é no estacionamento né até alguém reclamar daqui a pouco o síndico vem aqui né é e ele vai aprender também dirigir já sabe a gente já tem carta faz tempo que não dirige né tá sem ar quando eu tenho o ar olha como ela tá até o ar de ar condicionado não tem ar não a jaine está acionando vou entrar lá na sombra tá você acha que não deixou só na vaga da frente que não estava aqui olha ela rapaz não tem segredo família esquece aprendi depois a gente vai ter mais umas aulas né e aí